O que é o modelo civil militar? Vamos desmistificar isso aí. Vamos lá. São monitores, brigadianos, aposentados, que estão lá prestando mais uma vez o seu serviço para a comunidade. Tem umas fotos rolando ali, deputado, se quiser, e falando em cima também. Para a comunidade. Policiais militares aposentados, que são chamados à ativa, com experiência em escolas, com experiência em proteção, com vários cursos do PROERD, que faz um grande trabalho no combate às drogas, temos que falar sobre isso também. Tem militares do Exército aposentados que também retornam para serem monitores. Eles recebem... Ali eles estão perfilados para tentar ir... Eles recebem, acho que essa é de Alvorada, eu estive ali. Eles recebem os alunos de manhã, todos estão uniformizados. Por que uniformizado? Isso dá segurança para os professores. Porque nós não temos em escolas públicas o que nós temos em escolas particulares. Catracas eletrônicas, crachás, nada disso. As crianças entram nas escolas públicas com a sua roupa que vem de casa. Isso é bom para a família, porque evita gastos desnecessários. Dois pares de uniformes, elas entram lá, são recebidas pelo monitor. Elas fazem uma mini ordem, ficam ali de pé, esperando o professor chegar. Fazem ordem unida. Quando o professor chega na sala de aula, eles ficam de pé. Quando os professores chegam nas salas de aula, os alunos ficam de pé em demonstração de respeito ao professor. Como deveria ser. Ah, então interfere na sala de aula. Eles chamam o professor de senhor e senhora. Ah, então interfere na sala de aula. Acaba de modo reflexo. Interfere na fala dos estudantes. De modo reflexo, eles entendem a valorização que se dá ao professor. Reflexo. Isso, reflexo, se entende a valorização do professor. Espontaneamente, todos levantam juntos na sala de aula. Sofia, nós não temos que chamar o professor de ti, de ti e de tu e de você. Nós temos que chamar o professor de senhor e senhora. Eu concordo. Porque, ao contrário da visão do Paulo Freire, que é um fracasso educacional, os alunos não têm que estar em igualdade de condições com os professores. Os professores têm que ser valorizados e eles poderem dar educação, complementar aquela que é dada pelos pais. Ensinar e educar, até porque elas ficam muito mais tempo na escola do que conosco. E no pátio ali, deputado, há um rigor maior, assim. Eles estão ali, entre eles, conversando no pátio, de forma ordeira, normal, com o celular na mão. Outra coisa, escola civil militar, celular, começou a sala de aula, começou a aula, é gaveta de armário. Para que não haja interferência. A não ser que o celular seja necessário para a aula que a professora vai dar. São pequenas regras que são estabelecidas que melhoram o convívio social. Nós temos escolas estaduais depredadas. Os alunos quebram classes de aula, quebram vidros. Isso não vai ter na escola cívica militar. Se faz toda uma programação... Mas não deveria ter nenhuma escola, né, deputado? Não deveria ter, é isso que eu digo. O modelo que nós temos que ver do Plano Nacional da Educação Básica, do modelo Dilma Rousseff, 2014, é um fracasso. Ele chegou em 2024 sem alcançar suas metas. As únicas escolas do Rio Grande do Sul públicas... Preste atenção. As únicas escolas do Rio Grande do Sul públicas do ensino fundamental, dos anos iniciais, que atingiram a meta do PLD, do Plano Nacional do Ensino Básico, foram as cívico-militares. Não. As únicas. Olha as notas. As militares. Não, as cívico-militares. O senhor não faça confusão proposital. Então, a zero hora fez uma matéria falsa, olha só. As militares, os colégios militares. Anos iniciais das escolas cívico-militares. Vou falar, o Plano Nacional do Ensino Básico, do governo Dilma, estabeleceu a meta para os anos iniciais de nota 6. Todas as escolas relacionadas aqui na matéria da zero hora tiraram nota maior que 6. A menor é 6.6. A maior é 7.6. E a escola que a senhora mencionou, de Tupaciretã, que eu estive lá, que eu entreguei homenagem aos pais dos alunos, ela passou de 6.3 para 7.6. No ensino inicial. No ensino, nos anos finais do ensino fundamental. Essa mesma escola que tinha nota 13 em 2019, Sofia. Ensino fundamental, anos finais. A escola de Tupaciretã, que não era cívico-militar em 2019, que tirou nota 13 em 2019, ela tirou nota 6.8 no ano passado. Se isso não é um reflexo daquilo que foi estabelecido pelos professores, pela direção, pela comunidade, pelo prefeito que investiu na escola... As escolas cívico-militares elevaram a nota do IDEB. Elevaram todas as notas do IDEB. Algumas se mantiveram, né? Algumas se mantiveram, como no caso do ensino dos anos finais.